Olá, youtubers! Sejam muito bem-vindos ao nosso banco de vídeos aqui no YouTube. Aqui você pode baixar todos os vídeos de todas as temáticas para monetizar o seu canal e também para uso comercial. Não é requerida atribuições. Não esqueçam de seguir as diretrizes do nosso canal e também as diretrizes do YouTube. E se você não encontrou o vídeo aqui dentro da sua temática, deixe nos comentários. Logo, logo, vamos postar vídeos dentro da sua temática. Não se esqueçam, inscreva-se no canal e deixe o seu like para o banco de vídeos do YouTube continuar crescendo para que sejamos em breve o maior banco de vídeos aqui no YouTube, totalmente gratuito e totalmente sem direitos autorais. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Sejam bem-vindos ao nosso banco de vídeos aqui no YouTube. E aí Deixe o seu like e se inscreva no canal. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí